Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira, aconteceu um debate de quase uma hora sobre o projeto do deputado Luiz Paulo, que altera a lei que trata do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O parlamentar quer aumentar a alíquota do ICMS para bebidas açucaradas. Como a discussão se deu em larga escala, a sugestão foi baixar a indirigência, retirando o projeto da pauta para aguardar que a Secretaria Estadual de Fazenda se manifeste em 30 dias sobre o assunto. Existe o conceito de imposto seletivo, que está previsto no artigo 155 da Constituição, e que a Emenda Constitucional 49 de 2019, que é a reforma tributária, vai levar esse imposto para a competência exclusiva da União, que está até intitulado Imposto do Pecado. É aqueles produtos que fazem mal à saúde ou prejudicam o meio ambiente. O imposto seletivo é exatamente subir um pouco esse imposto para as pessoas deixarem de tomar aquela bebida e tomar bebidas mais salutares, como, por exemplo, água, leite, chá e etc. Então, não tem nenhuma base de inconstitucionalidade. O projeto é totalmente constitucional. Um outro tema que provocou divergência entre os parlamentares foi de autoria da deputada Dani Monteiro, que proíbe a contratação pela administração pública estadual de pessoas que tenham planejado, executado ou financiado os atos terroristas praticados em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. O assunto fez com que os parlamentares aprofundassem o debate, uma vez que o parecer do relator, deputado Rodrigo Amorim, foi pela inconstitucionalidade, já que o tema terrorismo é de competência federal. Para salvar o PL, a palavra terrorismo foi tirada do texto. O terrorismo em si é uma palavra, sob o ponto de vista da tipificação penal, nebuloso. Então, nós estamos dizendo que aqueles que forem condenados por atos praticados no dia 8 de janeiro, desde que transitado em julgado, não poderão, evidentemente, ter contratações e benesses do Estado. Porque, na verdade, no dia 8 de janeiro, diversos foram os crimes perpetrados. E o ato foi contra o Estado Democrático de Direito. Agora, como são muitos processos, um pode ser condenado por depedrar o bem, o outro porque atentou contra o Estado Democrático de Direito. Pode ter condenações as mais diversas possíveis. Então, não precisa qualificá-las. E nem qualificar com uma palavra que tem um caráter muito difuso.